A crise nos hospitais universitários provocou uma interrupção de serviços importantes. Quem frequenta as unidades sabe dos problemas que vem enfrentando. Falta de médico, falta de material, de medicamento, o atendimento está péssimo. Graças a Deus a gente vem sendo acolhida de alguma forma, é claro, não como a gente gostaria, né? Apesar do problema, Mauro se trata há um ano no Hospital Pedro Ernesto e afirma que a única dificuldade é na hora de agendar exames. Eu estou sendo atendido com a minha esposa lá em cima, está tudo tranquilo, entendeu? Não faltou nada para ela. Por enquanto até agora não, agora eu vou tentar marcar um exame aqui para ela aqui, entendeu? Está tudo normal, pelo menos por enquanto. Uma das maiores dificuldades que esses hospitais enfrentam é na compra de materiais. Faltam remédios, leitos, materiais básicos como agulha, além de verba para pagar serviços essenciais. A crise nas unidades chegou a suspender internações e até cirurgias. Gabriel é estudante de medicina e afirma que a situação dos hospitais universitários é crítica. Recentemente foram suspensas a grande maioria das internações eletivas, assim como as cirurgias eletivas. O hospital segue atendendo as situações que requerem atenção imediata, apesar de não sermos um hospital de emergência. Atendemos pacientes nossos que chegam de emergência no plantão geral e esse serviço continua funcionando. A direção do hospital ainda deve decidir, os residentes que estavam paralisados devem definir também como é que isso vai seguir. Na Universidade Federal Fluminense, o quadro também é desolador. O hospital chegou a interromper as internações em outubro. Outra instituição que acumula problemas financeiros é o Hospital Universitário da Unirio. Ele tem uma dívida de 15 milhões e é referência do tratamento de portadores da AIDS. O hospital da UFRJ, na Ilha do Fundão, teve o atendimento interrompido por conta da grave crise financeira. Em nota, o MEC afirma que o Ministério está repassando os recursos para as universidades. Como esse subfinanciamento é crônico, ele atinge a gente cotidianamente com falta de materiais. Eles podem aparecer num dia, no outro dia a gente não sabe se vai ter. Desde medicações, materiais de luvas, gases, etc. que acontecem eventualmente de faltar. Existe também a questão mais recente, que é agudizada, que foi a falta das remunerações. A gente precisa reivindicar os direitos nossos e da população. Porque quando esse hospital aqui, por exemplo, não consegue atender as pessoas da melhor maneira como poderia atender, quem adoece é a população do Estado. Obrigado.